E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a S95, é a nossa bota campeã de vendas aí Solado antiderrapante, couro hidrofugado, protetor de marchas nos dois pés Abertura aqui para não machucar o peito do pé Proteção na frente do pé aqui, tem um slider aqui para proteger o pé também Ventilação aqui na altura do calcanhar, proteção atrás aqui no calcanhar Abertura de zíper lateral, mais velcro para fechamento, macia Muito leve de se usar no dia a dia, uma bota gostosa de usar Vou mostrar por dentro aqui para ver se vocês vão conseguir enxergar por dentro dela É um tecido bem leve, tá? Bem macio aqui, com bastante espuma para ficar macio para você usar no dia a dia A ponta dela é leve, mas também protege tanto a ponta dos seus dedos aí Como o peito do pé e a sola Os detalhes aí eu vou mostrar bem profundo aqui para quem quiser analisar bem ela antes de comprar, tá? Tem outras cores também, tem cinza, preto, tem branco, rosa, tem colorida O link para comprar vai estar na descrição desse vídeo aí Agora se você quiser vir na loja, a gente está na Avenida Paulista 575 e também na Rua Pamplona 932, tá? Nosso site é upmoto.com.br e nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Então fica aí a dica da bota mais vendida para motociclista aí no estado de São Paulo e em todo o Brasil A gente entrega em todo o Brasil, tá? Tem várias cores, tem colorida para quem gosta aí de combinar com a moto, tá bom? Tá aí Galera, deixa um like no vídeo Quem gostou, comenta aí Quem não gostou, comenta também Quem já usou e teve uma experiência boa ou negativa Coloca aí que a gente está aberto para receber as críticas também, tá bom? Valeu gente, um abraço e segue a gente aí no nosso canal no YouTube, tá bom? Valeu, tchau, tchau